Em três minutos você ficará sabendo quem são os patrocinadores do prêmio eSports 2021, que o Burger King tem ofertas mais baratas que o litro de gasolina, que o Mercado Livre apresentou nova plataforma de vendas e que a Unimed tem resultado histórico na Top of Mind. Eu sou Luiz Paulo Caritá e esta é UpToDate pela mega plataforma digital Educadora. O prêmio eSports Brasil 2021, cuja cerimônia acontecerá no dia 16 de dezembro em São Paulo e que premiará os maiores destaques do cenário do eSports do ano de 2021, em 22 categorias, com a participação do público e de um corpo de jurados formado por mais de 60 profissionais e especialistas. Terá, sabe quantas? Cinco marcas patrocinadoras. Oi, Lenovo, Monster Energy, New Era e GA Sports. Cada uma delas oferecerá uma categoria. Por exemplo, Oi, melhor streamer. Legion, Vibe Lenovo, personalidade do ano. Monster Energy, atleta revelação. New Era será fornecedora dos bonés oficiais. E a GA Sports, melhor atleta de futebol virtual. Burger King começou em novembro, o mês da Black Friday, com promoções mais baratas que o preço da gasolina, que a bem da verdade está muito cara, inclusive lá nos Estados Unidos, terra do Burger King. Tomando como base o valor do litro de gasolina do dia 29 de outubro, assim a Burger King disponibilizou alguns itens do cardápio por apenas R$ 5,50. No atendimento, drive-thru. O filme mostra notícias sobre os últimos aumentos dos combustíveis. Até perguntar, o preço do combustível está a fogo? Passa no Burger King, pois no momento, encher a pança ficou mais barato que encher o tanque. Bora treinar? Claro, na Biorritmo. O Mercado Livre lançou no dia 5 uma nova plataforma de vendas e branding. Mercado Livre Live, com a intenção de unir consumidores e vendedores. O espaço terá programas diários, ao vivo, dentro do aplicativo, com o objetivo de promover o diálogo com os consumidores e democratizar o comércio eletrônico. Marcas, vendedores e criadores de conteúdo, que poderão realizar transmissões ao vivo no aplicativo para realizar reviews de produtos, vendas, etc. A nova estratégia da empresa começa no Brasil por ser um mercado maduro. Explica Tainá Saramago, gerente regional da Live Commerce, do Mercado Livre. Há 29 anos consecutivos, a Unimed é a principal marca do estudo Top of Mind, na categoria Planos de Saúde. Esse é o maior estudo de lembrança de marcas da América Latina. Foram ouvidos 7.758 brasileiros e brasileiras, a partir de 16 anos, de todas as regiões, sexos, classes sociais. A Unimed atingiu o índice de 35 pontos, muito à frente do segundo colocado, que somou apenas 6 pontos. Manter a marca em primeiro lugar com um índice expressivo em comparação ao segundo, demonstra a importância das ações realizadas pela cooperativa em todo o país, presente em 86% do território brasileiro. A Unimed é o maior sistema cooperativista de saúde do mundo. A Unimed é o maior sistema cooperativista de saúde do mundo. A Unimed é o maior sistema cooperativista de saúde do mundo. A Unimed é o maior sistema cooperativista de saúde do mundo. A Unimed é o maior sistema cooperativista de saúde do mundo.